Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para abrir os... Fingerlings! A gente está muito animado para abrir eles, né? É. A gente vai abrir e quando a gente abrir a gente vai voltar e vai falar para vocês como que ele funciona. Sim! Música 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 Aqui é um jeito de como ele interage Olha, eu vou falando E vocês vão testando Então manda um beijo para os seus Eles mandam um beijo de volta Você tem que dizer para mim aqui Um beijo para a câmera Clap once or twice Um cachorro Aí ele fica doidinho Ó, deixa eu bater Fica com eles no dedo que eu bato Clap your monkey's head Hang your monkey upside down Eles ficam doidinhos também Pat your monkey's head Pat Go Press and hold both sensors two seconds Eles tem uns sensores na cabeça Que é aqui do lado Bem do lado do cabelinho deles Que quando você É, isso que eu mostrei Quando você faz carinho nele Quando você segura ele faz coisas Ele faz a reação Como que você fez isso? Olha Já que eles dormiram A gente tem que terminar o vídeo É, eles acordam e dá uma confusão Então pessoal Foi isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês faram Clique no gostei Se inscreva no canal Aqui embaixo Um beijão E até o próximo vídeo Tchau 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 Se inscreva.